Hoje a gente vai conversar com a doutora Gini Kinde, advogada, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a mediação. Uma coisa relativamente nova no direito, né doutora? O novo Código de Processo Civil que instituiu isso no passado. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona. É verdade, Yara. A mediação judicial foi instituída pelo novo Código de Processo Civil de 2016 e logo em junho a lei de mediação com certas especificidades. Nós na Bahia estamos vivendo uma realidade bem favorável porque nós já tínhamos espaços de mediação e conciliação, não com as técnicas tão apuradas como indica o Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 125 de 2010 que teve uma emenda em 2016. A mediação judicial é um espaço por meio do qual as partes podem, como exemplo que já existem no SEJUSC, os Centros Judiciários de Resolução Consensual de Conflito, as partes podem levar uma demanda para ser mediada por alguém com formação específica naquilo, de maneira que esse conflito seja administrado por essas partes, a partir desse profissional que é o mediador, assim como também tem o profissional que é o conciliador, são atuações distintas, o conciliador pode interferir na negociação das partes, o mediador não. Ele busca empoderar as partes para que elas sozinhas, enquanto atores dos seus direitos e protagonistas disso, elas tenham condição de chegar a um resultado, sem intervenção direta do mediador. O mediador, ele pode ser conciliador, mas o conciliador só pode ser mediador se ele fizer o curso, então quem concilia não pode mediar se não tiver capacitação específica, mas quem media pode conciliar, porque quem pode mais pode menos. O que é importante lembrar sobre a mediação judicial ou a mediação pré-processual, que qualquer pessoa pode ser mediador, desde que ela tenha curso superior, com formação, conclusão aí de pelo menos dois anos. Não precisa então ser advogado, não é algo restrito à área do direito? Não, não precisa ser advogado, não precisa ser profissional de área jurídica, porque as técnicas de mediação elas precisam ser aplicadas com uma condução, de maneira que a pessoa tenha ferramentas necessárias para contribuir com os mediandos, as partes, mas não precisa ser o profissional do direito, até porque o mediador não é em si o advogado. O advogado pode ser mediador, mas não necessariamente tem que ser o advogado, pode ser qualquer profissional, e para que possa fazer o curso, pelo Tribunal de Justiça, e depois ter a chancela do Conselho Nacional de Justiça, poder se cadastrar no CNJ, receber processos para mediar no seu escritório, ou na sua câmara privada, que você pode ter uma câmara aí com outros profissionais, eu sugiro uma câmara privada entre advogados, assistentes sociais e psicólogos, se for atuar na área de família, advogados, empresários, administradores, contadores, se for atuar na área tributária ou na área empresarial. Então, você tem o profissional de qualquer área que domine as técnicas de mediação e que pode, a partir de agora, assumir essa nova profissão, que é mediador judicial, que está constando no Código de Processo Civil como um dos auxiliares da Justiça. Doutora, e qual que é a vantagem para a pessoa, no caso, para as partes, de optar por uma mediação, por escolher um auxílio de um mediador mesmo? Então, é importante você falar sobre isso. Eu penso que, à medida que as pessoas buscam a mediação, elas estão dizendo do seu interesse de não judicializar o conflito. Então, a desjudicialização do conflito é algo muito importante. As partes, ao buscarem a mediação, elas estão dizendo também que elas têm interesse em ser ouvidas, em ser realmente protagonistas da solução do seu conflito. Porque o conflito em si, ele não é negativo, porque do conflito você tira questões positivas também. Então, as partes, elas buscam uma resolução mais fácil, mas, ao mesmo tempo, com autonomia do resultado, sem grandes prejuízos. Emocionais, financeiros, profissionais.